Nós já relatamos várias vezes aqui o problema da poluição na Segunda Lagoa. Muito lixo está sendo depositado naquele local e justamente diante deste cenário, uma ONG resolveu fazer a limpeza por conta própria. O repórter Israel Espíndola acompanhou esta iniciativa. Cansados de esperar pelo poder público, este grupo de voluntários resolveram fazer a limpeza na Segunda Lagoa. Os cestos de contenção que foram instalados para reter o lixo e não poluir a lagoa estavam lotados de resíduos. Garrafas plásticas, folha, lixo doméstico e além do esgoto que é despejado diretamente na água, comprometendo a biodiversidade que vive na Segunda Lagoa. Hoje a gente resolveu fazer essa ação aqui porque vocês vieram há tempos atrás aqui e filmaram a quantidade enorme de lixo entrando para dentro. Você fez um comunicado para a Secretaria do Meio Ambiente. Não considero isso como uma denúncia porque esse tipo de operação eu já fiz mais de dez vezes. Então eu tenho comigo que em primeiro lugar a natureza. Na terra, na água e no ar, em primeiro lugar a natureza. Então se eu não fizer nada, eu vou ficar só falando. E como eu vi que eles não tomaram atitude e que eles têm a capacidade de fazer isso brincando, porque eles têm equipamento, eles têm gente, eles têm recurso, eles têm tudo. Mas infelizmente eu não sei por que não fazem. A Segunda Lagoa vem sofrendo com a poluição. O lixo orgânico tira o oxigênio e o mais prejudicial são os plásticos e os dejetos químicos. Os voluntários estiveram em duas frentes limpando e tirando o lixo das bocas de galerias pluviais. Mas infelizmente a lagoa também está recebendo óleo e esgoto, deixando a água com essa coloração. Infelizmente a ação destes homens não irá conseguir tirar o lixo da lagoa. A gente veio para cá no propósito de realmente tirar todo o lixo. O que a gente não conseguia é por falta de equipamento, porque pela lógica eu teria que ter aqui uma reta escavadeira para tirar esse cesto para fora e aí sim fazer uma limpeza adequada. O ambientalista cobra ações mais responsáveis na unidade de conservação e todas que já foram feitas na Segunda Lagoa apenas prejudicou o bioma. Sinceramente eu não consigo mais ver a Prefeitura ou a Secretaria do Meio Ambiente cuidando desse ambiente, porque isso eles já fazem há 20 anos e há 20 anos que o meio ambiente só vem perdendo. O meio ambiente hoje é um meio ambiente pobre e infelizmente nas três lagoas. E não era para ser assim, teria que ser o contrário. Uma unidade de conservação com potencial muito grande, com recurso que a Prefeitura tem, ela já deveria ter elaborado um plano de manejo com uma universidade séria, com professores comprometidos com a causa, com multidisciplinar, porque infelizmente a Secretaria já deu toda a prova de que eles não dão conta, que eles não conseguem e que além de tudo as ações que eles vêm fazendo vêm prejudicando o meio ambiente, não melhorando em nada. Obrigado.